É nóis que tá, pode crê, tamo junto Tênis no pé, boné no corpo e o rap na minha veia Na vida e na quebrada, só quem planta semeia Tô no rolê, tô sem pressa, suave O céu é o meu teto, o skate, a minha nave Em cima do meu shape eu vejo a vida diferente A cada nova manobra eu expando a minha mente Sweet, double, flip, feedback e varial Mandando um kick e flip na sequência e o manual Eu vou dropando pela vida, eu vou na fé e não na sorte Caindo e levantando, skate até a morte No tombo que eu aprendo, uma lição cai e faz parte Torresma é vida, skate é arte E eu mando um salve pros meus mano lá de Jundiaí Cê lembra do Dudu que virou MC? Ramon, Oroco, Crisnaldo, João Cueca e brilhoso, o rei da edição Mas eu não posso me esquecer do skate of corote E das dicas do Torresmo Man no cantinho do norte Elaine tipo gringa, pode crer, é nóis que tá Esse abondidos fica seca e nóis veio pra ficar Eu vou dropando pela vida, eu vou na fé e não na sorte Caindo e levantando, skate até a morte No tombo que eu aprendo, uma lição cai e faz parte Torresma é vida, skate é arte Olho do tigre pra que? Se o que engorda não mata Eu sou mais como é Torresmo jogando pula pirata E agora vem comigo, quem gosta dos insanos E acha que o pé de moleque é melhor que o Tony Ramos M, 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 V Meu mundo, minha vida, eu vou contar pra você Uma câmera na mão e um pedaço da realidade Força, fé, foco e amizade Eu vou dropando pela vida, eu vou na fé e não na sorte Caindo e levantando, skate até a morte No tombo que eu aprendo, uma lição cai e faz parte Torresma é vida, skate é arte Eu vou dropando pela vida, eu vou na fé e não na sorte Caindo e levantando, skate até a morte No tombo que eu aprendo, uma lição cai e faz parte Torresma é vida, skate é arte Eu vou na fé e não na sorte A morte que eu aprendo, uma lição cai e faz parte Na luta da morte que eu aprendo, uma lição cai e faz parte Um dia que eu aprendo, um dia que eu aprendo Olha agora Enquanto tu faz já Agora eu sei o que eu aprendo Tchau, tchau. Tchau, tchau.